Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num grave acidente na BR-277 em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Foi na tarde de hoje, envolveu um carro e um caminhão. Um helicóptero foi usado para o resgate. A vítima foi encaminhada ao hospital do trabalhador em Curitiba. A rodovia, no sentido Curitiba, chegou a ficar bloqueada. Nós temos praticamente todos os dias casos parecidos. Isso está presente na ligação entre Curitiba e Ponta Grossa. Quem desce também na região de Palmeira vai descer para o sul do estado, outra estrada perigosíssima. Temos a descida para o litoral de Santa Catarina. Também sempre tem acidentes por ali, além da ligação com o litoral do Paraná. E parece que as pessoas não a aprendem. E como não tem campanha, como não tem nenhum tipo de esforço real para evitar esses acidentes, isso é a nossa rotina. A pessoa sai de casa e não sabe se vai voltar.